Olá, tudo bem? Continuando a nossa série aqui com dicas de HTML, CSS e JavaScript e hoje eu vou te ensinar uma dica para você poder fazer links para sites nos quais você não confia. Calma, deixa eu te explicar. Eventualmente, por algum motivo, você pode, por questões de privacidade, por exemplo, querer ter um lugar em que há links para outros sites, mas que quando o navegador chegar nesse outro site, não vá um header referer, sabe? Dizendo de onde ele veio, que é natural, o navegador envia naturalmente. Então, quando alguém chega no seu site tendo clicado num link em algum lugar, você pode ler o header HTTP referer e com ele você pode saber de onde as pessoas vieram. É isso, por exemplo, que o Google Analytics usa para te dizer onde as pessoas estão encontrando o seu site, que link elas estão clicando, como é que elas estão chegando no seu site. Mas, por algum motivo, você pode não querer que isso aconteça. Sei lá, você está criando uma plataforma para colocar favoritos lá, uma plataforma de bookmarks de sites não confiáveis ou sei lá por que motivo. Se você quiser fazer isso, você pode fazer assim, olha só. a href igual o link real igual a no refer. desse jeito, tá? Simples assim, real no refer. Se você fizer isso, quando chegar lá no site da Vise, eu não vou ter como saber de onde veio esse link, legal? Simples, direto, facinho, bom saber que existe, você pode precisar um guia. Valeu! Tchau, tchau!